A Prefeitura de Treviso terá que pagar uma multa salgada por descumprir uma decisão judicial. A repórter Carol Carvalho vai nos trazer mais detalhes do porquê disso. Carol. A Prefeitura de Treviso foi multada pela Justiça e agora precisa pagar em até 15 dias uma multa de quase 180 mil reais. Essa multa veio pela falta de um convênio com uma instituição acolhedora que possa atender meninos na cidade de Treviso entre 7 e 18 anos de idade. A Justiça já havia determinado que a Prefeitura firmasse esse convênio com uma instituição ou então que desenvolvesse um projeto a respeito, a semelhança, por exemplo, do que acontece na cidade de Sara como família acolhedora. Só que a Prefeitura acabou não cumprindo essa determinação e agora recebeu uma multa. A determinação da Justiça ainda diz que esse convênio tem que ser firmado com instituições aqui da região. para que as crianças em situação de vulnerabilidade que precisem ser acolhidas, elas permaneçam aqui na região carbonífera, dentro da comarca, que possam ser acompanhadas pela Justiça e também numa distância mais razoável das suas famílias de origem. A decisão dessa multa é resultado de uma ação civil do Ministério Público que busca a implantação de um programa de acolhimento familiar ou institucional para essas crianças e adolescentes desde 0 até 18 anos de idade em situação de vulnerabilidade no município. O descumprimento acarreta a multa diária e agora a Prefeitura tem 15 dias para fazer esse pagamento de quase 180 mil reais. O caso se agravou depois que um menino de 12 anos na cidade de Treviso precisou de acolhimento e acabou sendo levado para uma instituição na cidade de Florianópolis, ou seja, muito distante aqui da região. Esse valor da multa, quando pago pela Prefeitura, vai ser revetido em favor do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente mesmo para ser aplicado mesmo na cidade de Treviso. Então é um assunto super sério, delicado, que a gente vem acompanhando. Treviso é uma cidade pequena aqui da região, mas já tinha o conhecimento dessa determinação judicial e agora precisa pagar essa multa de quase 180 mil reais. Voltamos ao estúdio.